Muitas pessoas não acharam a receita aqui nos comentários, então eu vim aqui ensinar passo a passo. Comecei triturando uma cebola, não usei alho dessa vez, mas pode colocar, que vai ficar uma delícia também. Essa água aí é para o macarrão. Já coloca ela para ferver enquanto você faz o molho. Vamos lá! Em uma panela, coloque duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Para essa receita eu decidi usar manteiga porque eu acho que dá mais sabor. Refoga a cebola, deixa ela murchar bem, mas cuidado para não queimar. Acrescentei duas colheres de sopa de farinha de trigo e vai mexendo até ficar essa massinha, é assim mesmo que fica. Depois coloquei 200 ml de leite, mexe bem até diluir e coloquei uma colherzinha de café de colorau para ajudar a dar uma cor bonita. E em seguida uma caixinha de creme de leite e acertei no sal. Ralei um pouquinho de noz moscada, mas é opcional gente, o tempero você pode pôr o que você quiser aí. Eu amo o cheiro que a noz moscada dá no molho, então por isso decidi colocar. Vocês viram que estava bem grossinho? Então coloquei mais 200 ml de leite. Dá uma fervidinha sempre em fogo baixo e reserva, depois a gente vai terminar. O macarrão que eu coloquei aí é o caracolini, mas você pode usar qualquer outro macarrão também, não precisa ser exatamente isso aí. Já fui fritar o meu bacon, porque eu acho gente, que tudo que coloca bacon fica maravilhoso. Reservei ele também e já estava na hora de escorrer o macarrão. Não deixe ele cozinhar muito, deixe ele meio al dente, porque depois que coloco o molho, ele continua cozinhando. Voltei o molho para o fogo, fogo baixo e acrescetei 300 gramas de queijo cheddar. Quem não gosta de cheddar, não precisa colocar, pode pôr mussarela, catupiry, que vai ficar um macarrão com queijo delicioso também. Meu macarrãozinho já estava ali esperando e é só misturar tudo, gente. Algumas pessoas colocam ele no forno, eu não acho necessário. Eu só misturo o molho e como assim mesmo. E come quente, porque depois que ele esfria, vira um blocão. Então come ele quente, hein? Fica divino, gente. Experimentem. Com o beiquinho por cima, então, fica maravilhoso. É um sabor a mais. Eu sou a doida do beco, quero tacar beco em tudo. E tá pronto.